Eu faço o que eu digo apesar do perigo Soldado se enfarda pra um pátria Amigo inimigo se brigas comigo Se fazes fofocas vou te matar Brinca não brinca o respeito a tua vida Não faz putaria vou te levar Se conta lia resumir a tua vida Não vale a pena só falar Na vida escolher o caminho na victória Por isso todo mundo se cumprirá Aleluia e alegria e glória Ganas amigas saquirem lá Oh, ia, eu sei désolvê O melhor beat maker que moi, ia, eu Já matei aqui, samba, conserta aqui, meitoria Oh, ia, eu sei E depois já tô